A gente começa a edição deste sábado mostrando o drama de quem mora na periferia das cidades. Em Arasatuba, os bairros que ficam nos extremos do município registram vários e vários problemas de falta de infraestrutura. O repórter Márcio Adalto fez um giro por toda a cidade e mostra pra gente o que ele encontrou. Cada vez mais incluídas na sociedade de consumo, as comunidades da periferia de Arasatuba concentram urgentes problemas de infraestrutura. Ainda assim, muitos bairros afastados do centro permanecem fora do foco do poder público. Nós percorremos os extremos da cidade, norte, sul, leste e oeste. Começamos pelas chácaras arco-íris na região norte. Aliás, com tanta gente morando aqui, não dá mais pra chamar este lugar de setor de chácaras. Aqui já é um bairro, então está tudo esquecido de tudo. Seu Antônio mora no local há mais de 30 anos. Ele acompanhou o surgimento de novas casas e a chegada de centenas de pessoas que hoje vivem aqui. Mas, segundo ele, o desenvolvimento não veio. E mesmo com a idade avançada, o jeito é pegar na enxada. Vem vereador, vem tudo aí. Ah, não vai fazer, faz nada, é tudo conversa fiada. Viviana entrega marmitas na região. Trabalhar aqui é um desafio diário pra ela. Muito buraco, não tem sinalização, está precário. Haja suspensão, haja pneu. Sem contar o risco de cair, né? E se machucar aí muito. A consequência é o acúmulo de prejuízos para a dona do restaurante. Alguns locais aqui perto, a gente não consegue fazer entrega porque fura o pneu, fura a câmera e o prejuízo é maior. Então é melhor não vender do que ter um prejuízo. Ao sul de Aracatuba, apesar da localização ser oposta, os problemas são bastante parecidos. Aqui no bairro Lago Azul, na Avenida Juscelino Kubitschek, não tem nem como reclamar que o problema é o asfalto, porque ele nem existe. Os moradores precisam andar na terra mesmo e dividir espaço com muito lixo e entulho. Quando chove é aquela lama que não dá nem para passar. Aí quando está sol, uma poeira. Na última rua do bairro, o retrato do descaso. O Merozão está quase virando cratera. É horrível, né? Porque para passar para o lado de lá, você tem que pôr uma talba para poder atravessar. E é assim, quem tem condições de subir, sobe. Agora eu que não tenho condições, tenho que puxar minha mão. Dona Geni tem duas filhas cadeirantes, um marido acamado e está com os movimentos das pernas comprometido. Conviver com esse problema na frente de casa deixa a situação ainda mais difícil. Olha isso, tem geral, né? Ninguém está ligando mais para a pobreza, não. As pobreza estão se virando sozinhas, se dando sozinhas. Estamos agora na zona leste de Araçatuba, mas nem parece. Os problemas causados pela rua de terra não são nada diferentes dos que nós já vimos. O asfalto chegou até a esquina da casa do Antônio. Isso há 12 anos. Para amenizar a poeira, haja água. Todos os dias tem que estar jogando água, porque, ó, se não, esse vento que vem lá para cá, ó, poeira tudo da casa, gente. Aí, ó, fica lavando, gastando água, quintal, duas, três por dia tem que lavar, não tem jeito, entendeu? Não é só eu, não. Acho que é todo mundo aqui em geral. Se eu for analisar, todo mundo tem gasto de água. Para brincar aqui, adolescentes e crianças enfrentam a poeira e desviam do lixo. E eles ainda precisam dividir espaço com os animais. Ficar aqui nessa rua é um terror. Não dá para brincar, nada, não dá para jogar bete, bola, porque a rua está precária. Suja a casa todo dia, você vê sua mãe, até nós mesmos que ajuda em casa, ajuda, tem terra todo dia. Vamos para o outro lado da cidade. Dessa vez, novos problemas. No extremo oeste da cidade, a situação não é diferente. Olha só o asfalto, como está deteriorado, o mato já está tomando a rua. Mas o problema aqui não é só de falta de infraestrutura. O descaso também é com a saúde da população. Essa UBS foi inaugurada, de acordo com aquela placa, em dezembro de 2016. Mas até hoje está abandonada. O que nós vemos no portão de entrada é mato alto e cadeado, fechado. A gente tem que sair daqui para estar indo lá na São João. E é ruim, eu tenho uma criança pequena também, né? E aí fica esse lugar aí, só os guardinhas que, em vez de que vem à noite dormir aí, a gente pergunta em posto, tudo, mas eles falam que não tem previsão de abrir aí. A rua que fica atrás do posto de saúde também preocupa os moradores. Tudo esquecido, abandonado, plantaram, a prefeitura plantou essa mata aí e fica abandonada. Correndo risco de todos os bichos, escorpião, rato, tudo aparece aqui. Cenários como os mostrados nessa reportagem se repetem em cada canto da periferia de Araçatuba. A cidade não para de crescer e os problemas se multiplicam na mesma velocidade. A reivindicação é a mesma em todas as partes do município. A gente quer providência disso aí. Eles têm que tomar providência deles. Aqui é um bairro onde tem um distrito industrial, gera emprego, gera renda para o município, podia estar melhorando, podia estar fazendo um asfaltamento aqui para a gente. A gente espera que seja solucionado, pelo menos uma limpeza. A gente mora aqui, a gente não pode fazer um benefício nas casas, porque não tem benefício na rua. A esperança é a última que morre, mas a situação está feia, hein? É o que os telespectadores falaram, gente. É época de eleição, todo mundo vai lá, promete mundos e fundos, fala que vai resolver, que vai fazer, que vai acontecer e continua essa situação que a gente já mostra há tantos e tantos anos. O repórter Márcio Adalto ficou fora do Estado por muito tempo. Quando voltou, me confessou o seguinte. Casa Grande, há muito tempo eu não vi uma situação como essa em cidades aí, como nós estamos vendo em Aracatuba. Os extremos estão abandonados. O que acontece? Está longe do centro, não tem ali um movimento muito grande de pessoas, que não os moradores da região. Então a prefeitura está pouco se lixando para toda essa situação, está largando tudo lá. Prefeito Dilador Borges e a vice Edda Flor assumiram uma bomba aí no começo do mandato, mas já se passou quase o primeiro ano e até agora não mostraram que vieram, né? Então aí nessa moleza, nessa demora para conseguir resolver os problemas, não vem a público mostrar uma situação efetiva e fica aí empurrando com a barriga sempre com a mesma desculpa. A gente foi atrás da prefeitura que falou o seguinte, viu? Que sabe de todos os problemas que nós mostramos na reportagem, pelo menos isso, né? Mas que depende então de verbas para resolvê-los, ou seja, vai continuar empurrando com a barriga. Diz também que todo o trabalho que está fazendo aí para renegociar dívidas de contribuintes inadimplentes é um esforço para conseguir dinheiro, para investir na infraestrutura da cidade. Apesar dessas informações, a prefeitura, claro, não deu prazo nenhum. É normal do poder público nunca dar prazo porque não consegue cumprir, então deixa por isso mesmo, né? A única solução prática apresentada pela prefeitura é sobre a sinalização de trânsito e diz que a orientação que os moradores têm é fazerem registros aí de pedidos de melhorias no Atende Fácil, que fica na rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 295, no centro da cidade. Obrigado.